Que horas são, Prata? 8 horas 35 minutos. Sim, Catarina, hoje começa a entrega dos documentos perdidos. Você perdeu o seu, minha filha? Foi? Foi pro carnaval com a carteira de trabalho, com o passaporte? Não, daqui a pouco a gente vai falar sobre os documentos perdidos, porque é hoje também que estreia, às 7 da noite, a nova novela da Record, na novela Rebelde. Estreia na segunda-feira que vem, Catarina. Você tá muito ansiosa pra assistir a novela Rebelde, mas é só segunda-feira, dia 21. Estreia 21 de março, próxima segunda-feira, a nova novela da Record, Rebelde. É entretenimento, é uma forma de você se aproximar um pouco desse universo adolescente que a gente, às vezes, não entende. Você que é pai, que é mãe, que é filho, que é tio, que é cuidador, que orienta os filhos, ou que quer algum tipo de conhecimento a respeito desse universo, pode assistir a novela e, quem sabe, não é? Entender como é que funciona a cabeça desse pessoal. Olha só, Rebelde estreia dia 21, às 7 da noite, no seu Canal 5, nova novela da Rede Record. Lembrando também que é uma parceria com a Televisa. É uma novela inteiramente gravada nos estúdios do Rec 9. É entretenimento, é geração de emprego, é fomento também ao desenvolvimento das artes, né? Porque isso aí é uma equipe enorme que trabalha pra fazer essas cenas pra vocês. Uma novela pra toda a família, Rebelde, estreia semana que vem, dia 21, às 7 horas da noite. Agora, o que eu sei que tem hoje também é assim, Catarina. Tem hoje sim, Catarina. Marcos Pimenta, vem com os destaques do Hoje em Dia. Bom dia, Marcos. Olá, Dani, bom dia. Estou aqui ao lado da Ana Paula. Estamos preparando Hoje em Dia. Você sabe que dia é hoje, Dani? Você sabe? Hoje? É. Não, é alguma comemoração especial, seu aniversário? Não, não, não. Longe disso, hoje é o dia de muita gente, não é o meu dia ainda, é o dia do careca. E a gente vai ter um especialista no estúdio falando de implante, Daniela Prata, tá bom? Peraí. Tem muito homem, principalmente aqui nessa redação, que já tá vivendo esse dia. Já tem até gente levantando a mão lá. E os cinegrafistas parece que vieram pra comemorar o dia, você percebeu, hein, Marcos? Mas observe, os cinegrafistas são carecas por opção, né? Porque mandaram raspar a cabeça. Dizem que é dos carecas que elas gostam mais, vai ver que é por isso que eles rasparam. Agora vocês vão falar sobre os que não têm cabelo mesmo, né? E vai ter um especialista até pra falar de implante, de tudo que o careca precisa saber. É apenas um dos destaques de hoje. Porque hoje também vamos falar sobre o mercado do sexo, Dani, na Bahia. Vamos ter aqui no estúdio, do nosso hoje em dia, uma socióloga, a Marlene Weiss, que vai discutir sobre essa situação que cresce cada vez mais aqui na nossa cidade. E também as principais notícias da manhã de hoje, Daniela Prata, a partir de 11h20 da manhã. Hoje em dia, você é o nosso convidado. Imperdível! Um abraço pra doutora Marlene Weiss, faz um belíssimo trabalho. Agora, sobre a mulher dos carecas que elas gostam mais, por que será? Eu vou assistir hoje em dia só pra saber. Só pra saber, Catarina. Tá bom. Olha, minha gente, é o seguinte, o trânsito continua congestionado, viu? Na Avenida Paralela, sentido centro da cidade, muita gente voltando de outras partes do nosso estado para a capital. E lembrando também que hoje, no saque do Shopping Barra, começa a entrega dos documentos perdidos no Carnaval. De 8h da manhã até 6h da tarde, até sexta-feira, as pessoas podem ir até lá. Pra facilitar, você pode entrar no site da TV Itapom pra encontrar o site da polícia. 2.500 documentos foram encontrados esse ano no Carnaval. entre carteiras de identidade, habilitação, reservista, passaportes, cartões de crédito. Meu Deus, o pessoal leva tudo pro Carnaval, tira uma cópia, sabe? Tira uma cópia, autentica, e leva pra rua, porque se tu perder, não tem problema nenhum. Ah, não, pra cá, pra cá, pra cá. Ela não sabe pra que câmera ela vai, ela vai dar um abraço, vem, dar um abraço de fé em Deus, de pé na tábua. De muito obrigada, de muito obrigada, mil vezes muito obrigada. Pelo seu respeito, pela sua confiança, pelo seu carinho, viu? Ficamos por aqui, voltamos amanhã às 6h e meia, fica agora com o Fala Brasil, com as notícias da tragédia no Japão. A gente se encontra amanhã, espero você, até lá.